Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopp, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, vamos falar um pouquinho mais sobre os drops, né, e os alertas do dia, do décimo primeiro aniversário do Warframe, tá? Então a gente tem aqui, ó, ó, lembrando gente, ó, a partir do dia 27, que amanhã, é só você entrar na sua continha, você vai ganhar já o Manicana Dex, tá, que é uma arma que veio, a primeira versão que vem da sua arminha aqui, belezinha? Vamos falar um pouquinho sobre os alertas semanais, deixa eu voltar aqui pro comecinho, seguinte, essa primeira semana tá terminando, então amanhã lança o Dante, certo? Com ele você já ganha a sua Manicana Dex, e também vai ter aí algumas coisas com o rework do Inário, umas coisinhas bacaninhas aí, mas a partir de amanhã a gente vai tá fazendo esse conteúdo pra vocês, lembrando que dia 28, tá, esse alerta vai embora, tá? Então se você não pegou a skin do nosso Excalibur e o Glypho, tem até o dia 28, beleza? Na segunda semana vai ter o quê? Dia 29 de março a 4 de abril, vai vir a arma Dakar, a Dex, tá? E um final de semana com o dobro de afinidade, dia 29, dia 1º. Como funciona essa afinidade, gente? Então assim, digamos que você tá fazendo o pano do seu Necramec, suas armas, buildano, que demora um pouquinho, a afinidade tá em dobro, né? Muito mais rápido, tá em dobro. Se você pegar 40 platinhas e comprar a afinidade também, ela dobra o dobro. Rapaz, é rapidão pro seu Páscoa hoje e buildar, show de bola? Terceira semana vai vir uma skin do nosso Rino, com a statueta, tá? Isso no dia 5 de abril ou 11 de abril. Aí também vai uma forminha pra vocês também aqui, ó. Deixa eu pular pra no dia 4. Quarta semana, 12 de abril ou 18, ó. Vai ter aqui, ó, uma Furis Dex, tá na minha. E no dia 29, dia 1º de abril, ó, final de semana com crédito, em dobro também. Belezinha? Isso aqui é bacana, a skin da nossa Wisp, tá? E a Cendana, dia 19, 25 e são 8 semanas, né? Aí vai ter a Cibarie Dex. Essas armas aqui, gente, confesso que eu buildei elas, achei mais ou menos, tá? Mas o legal é que no dia 26, 29, ó, de novo volta a afinidade em dobro. Tá? Então você tem 2 semanas aí com dobro afinidade. Sétima semana recheada, hein? Foi uma Umbra, olha só. E Cogênese, não é nenhum Cogênese, achei não, né? Deve vir um pacotinho, né? Sei lá. Armadura também é legal. Mas foi uma Umbra aqui, não pode deixar perder não, tá? E aqui um traje pro seu operador. E aí, pra fechar, né? Deve ser 29 e temos aqui um crédito em dobro também. Show de bola? Vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui, ó. Que é o Doppler Twitch. Como funciona, gente, ó? Deixa eu ir na outra página. Seguinte, tá? Na Twitch, você assina a minha live e você, hora em hora, você tá ganhando aqui na semana, tá? Então na semana... Opa, tipo, foi no dia 20... Começou no dia 25 ontem. Até do dia 1º, você vai ter esses drops na Twitch aqui, ó. Tá? Vai ter um toroide, um glifo e relíquias. Como funciona? Pega a sua continha do Warframe. Vai ter lá no gerenciamento de conta. É... Você vai ter que criar uma conta no Twitch, né? E você vai entrar no seu site do Warframe. Tem gerenciamento de conta no site do Warframe. Você vai fazer o quê? Gerenciar a conta lá. Vai ter lá... É... Na primeira semana, tá? Na segunda semana, que vai do dia 1º de abril, né? Ó, 1º de abril até o dia 8. Tem aqui... Isso aqui? Quer ser isso aqui? Agora eu não sei se isso aqui é um glifo. Acho que é um glifo, né? Acho que é isso aqui. Só que tem um glifo aqui. Glifo... Ah, glifo grafite da mãe. São glifos, tá, gente? É um glifo grafite da Little Duck. Um glifo grafite da mãe. E um glifo grafite do Cavaleiro, tá? Mas, além do glifo, tem as cartinhas, mais umas coisinhas aqui. Isso aqui é bacana, isso aqui, viu? Isso aqui é pra decoração, tá? Do dia 1º até o dia 8. E pra fechar, o drop da Twitch, do dia 8 até o dia 15, tá? Tem aqui, ó... Umas recompensas. O que é esse negócio aqui? Esse aqui eu não sei se isso aqui não. Isso aqui é decoração? Agora eu fiquei na dúvida. Ah... Tudo certo isso aqui, hein? É um... Ah, Ziruti está o... Um bar. Esse é um bar. Ah, isso aí, gente. Mas tudo bem, tá? Então a gente tem os drops aí. Qualquer coisa eu tiro a dúvida pra vocês na nossa livezinha. Então, mais uma vez, obrigado por ficar até o finalzinho do vídeo. E se inscreve aqui na Twitch. Tá, ó... Como funciona o nosso drop na Twitch? A gente está fazendo uma live sem parar até o dia 15 de abril, que é onde termina o drop na Twitch. 24 horas essa live. Eu ligo a nossa rádiozinha. Tem outro PC tocando uma musiquinha. É uma rádio chamada Rádio Lockhear. E eu entro ao vivo depois em sequência, tá? Geralmente eu entro na minha live a partir das 18 horas, tá? Mas agora, como tem o drop na Twitch, tá 24 horas. São 480 horas de live. Falou, gente? Se inscreve lá. E aí tem Discord, tem clã. Tiramos dúvidas. Joga junto. E só pô lá na nossa livezinha. Deixa eu ver no vídeo. E até mais. Valeu, tchau. Aproveita, ó. O dropzinho está bacana aí. Isso aí. É... Forma o Umbra. Glicozinho. Até bugalho, né? Deixa mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.